Jogação, sofisticação, fama e poder colega Eu sou Christian Pio e to aqui aonde? No festival de gramado Que quinto colega, olha como sou amado pelas pessoas Se Mossoró me odeia, gramado me ama Odiado por um lado, amado pro outro Essa é a vida, ui Mossoró Você acha que a mulher é mais elegante? Gramada ou desgramada? Gramada Por quê? Porque fica coberta, fica mais elegante Por que esse descorte? Adote uma mulher de mais de 1,80m, que que é isso, sua louca? Muito? Você já fez algum filme, sua louca? Com Renata Aragão, Didi, o Copio e o Trapalhão Mas eu recebi um convite pra estar aqui hoje, quem sabe, ano que vem estrema, hein? Tem que beijar na boca do Didi? Não, mas... Graças ao bom Deus A cena, mas a gente falou, não é melhor não, né Didi, Renata? Se fosse o Tiago Lacerda? Beijaria sem pensar, louca Dá uma voltinha, deixa eu ver a roupa O nome dessa roupa é Graças a Deus que eu tô viúva e sobrou herança Adorei toda de preço O homem com você prefere curta ou longa? Eu gosto de baixinha, medianas e altas Eu tenho chance, porque eu sou baixinha, mediana Bate, a foto pra bater Casei, colega Deixa eu ver a roupa Olha, você tá Leonardo DiCaprio quando o Titanic afunda, colega Gente, o casaco de Rico nunca tem caspa, olha Nunca tem poeira, é um casaco bom Não tem mancha de creme dental E você é atriz também? Não Boteiro? Não Dona de casa? Não Dentista? Não Você faz o que da vida além de ser bonita? Não Poxa vida Pra que que você tá torcendo pra ganhar Fazenda agora? Fala pra mim O Carlinhos ou o Dona Pela? O Nota de 30 eu não vou torcer de nunca O Pochete O Carlinhos também não tá precisando muito Por que ganha bem, colega? Ganha bem, tá bem Pedro e Dani Carlos Você virou ainda Dani Carlos? Você ficou rico pra Fazenda até o Becker? Cara, tá tudo dando certo na minha vida Até o Becker eles tão com nove shows marcados já pra setembro De música? Fone pra contato 21 7 é o Rio de Janeiro 7841 Vamos ver a parte cultural do povo Que filme que você tá torcendo? Não sei Mas bebê você sabe? Claro Profissão? Estudante De que? Engenharia civil e administração Vai pegar tanto pedreiro na vida, colega Marcos Palmeira falou uma vez no jornal Que não gostava do Pânico Achava um programa muito de mau gosto Só que eu consigo quebrar o patacolo E o paradigma E fazer com que ele fale com a gente Marcos Palmeira Deixa eu ver a roupa Mostra o visual, Marcos Deixa eu ver Tá de preto básico Tá concorrendo algum filme? É convidado especial Gente, a pessoa ganha dinheiro Ela faz o que? Clareamento de dente Arruma namorada bonita e tudo Só eu achei que a tua bermuda Faltou dinheiro Tu quer um dinheirinho aqui? Meu bem Minha bermuda é importante É da Itália, colega Deixa eu ver quanto cê tem na carteira Olha, gente Não recebeu o cachê Cê sabe de uma coisa? O dinheiro abre carteira e abre pernas, colega É uma coisa muito boa Verdade, abre portas Vou te entrevistar Qual o seu poder de mutante na novela? Vampiro Cê chupava? Cê chupava? Só sangue Cê tá concorrendo algum prêmio, colega? Eu tô não Vim assistir Mais uma presença VIP 10 mil na chota segunda-feira Que a assessora roubou Olha esse figurino O iluminado de Stanley Kubrick Que roupa é essa? Parece um leador louco É, mas é isso mesmo A foto é essa Colega, a gente define o hétero pela roupa Esse é hétero O hétero sempre tá cafona Não tem jeito Vem cá É... É acesso aí pro teu programa Qual que é meu programa? É seguir da RedeTV, né? Olha que delícia Ele sabe qual... Ele tá achando que é TV fama, colega Já canta sua música então, por favor O single Vamos querer ouvir? André, com você eu posso ser eu mesmo Se você voltar pra mim Eu prometo te fazer feliz Deixa eu ver a roupa Vem cá da mãozinha Titi, olha Qual é o nome desse filme? Cassino Olha que gostoso Você tá concorrendo a algum filme xixi? Não, não Eu vim aqui postigiar o evento Na realidade Eu já vim, são quatro anos já Que eu venho no evento Segunda-feira, 10 mil Na conta do evento Olha que gostoso Você tá com a cara do Tarantino Tarantino? Cinema Internacional Quer prolongar a fama? Vamos fazer uma revista peladinho Que prolonga mais seis meses É gostoso Não, eu não fui lá pra pela fama Eu fui buscar um milhão Infelizmente eu não ganhei Eu tenho uma espiga, quer? Não, obrigado Se você ganhou o Kikido Você põe na estante Ou põe no criado mudo? Marcos, quando é que você vai voltar a fazer novela Pra gente ver você De sunga na novela Mergulhando e tudo De sunga eu não sei Mas eu vou estar agora Na próxima das seis É, cama de gato Olha, eu sou o gato Eu pulo na cama Adorei Bate, colega A foto Quebrou o protocolo Quem você acha que deveria é o Kikido de cara de pau do ano? Lula ou Sarney? Tinha que ser um Kikido bem sujo, né? Pra qual deles? Para os dois, né? Estão merecendo um Kikido bem sujo De cabeça pra baixo É uma vez Semi-falso Olha, gente Ele tá mais gay do que eu Se a namorada dele é maquiadora Deixa eu entender Esposa Que filme que você acha Que o Sarney poderia fazer melhor? O Mentiroso O Máscara O Prenda-me Se For Capaz Cara, o Sarney é um grande cara de pau Ele poderia fazer o Prenda-me Se For Capaz Ele e toda a família dele Acho que o Máscara, né? Esse filme já foi Todo mundo já viu Para os que estão esquecidinhos Vão procurar na memória Porque esse filme o brasileiro já viu É drama, comédia ou tragico-média? Tragico-média, né? A gente rir no final Porque não tem mais como chorar De um a dez Que crédito você daria para um Sarney? Zero? Até eu também tô dando zero Mas não esse, colega Bate a foto, sua louca O Lula faria qual filme? O Poderoso Chefão Ou de olhos bem fechados Com a situação do Congresso? De olhos bem fechados É muito bom pro Lula O Poderoso Chefão Cara, o Lula Eu tenho só que mandar um abraço Pro nosso presidente Dizer que eu Que eu fiquei lisonjadérrimo Quando ele falou Que se todo brasileiro fosse Corajoso Que nem o Theo Becker Que esse Brasil ia ser um país melhor Eu jamais imaginei um presidente Que se dirigia a minha pessoa Olha, você ficou emocionado Lógico Tá bom Já, colega Tá boa Obrigado, Theo A única coisa que eu sei É que na próxima eleição Eu voto para Christian Pior Para presidente Gente, eu juro Que vai ter muita ação na gang Todo bairro Muita rosca na sexta base A Dilma A Dilma A Malvada O Blade Runner Blade Runner Sem mais perguntas Bate A foto Ela sempre cai E qual é o nome desse filme? Vovó Zona Ai, pai E tu é o gatinho Que que é isso Que que é isso, sua louca? E gente, acaba essa matéria Maravilhosa E chique No tapete vermelho Ao lado desse homem Que faz o filme que eu mais gosto Conde Drácula Ele pega o pescoço da gente E chupa até o final Vambora Virigo, vambora Hotel, meu hotel ou seu hotel? Tu escolhe O meu bem Que tem drobassagem Um beijo pra você cafona Que o máximo de artista que você vê É o cantor de rascaria Do seu bairro cafona Fui de primeira classe Apaga a luz, Jesus Madonna tá sem maquiagem